Você que está acompanhando o nosso programa Conectados na TV, como prometido, a nossa equipe de reportagens se encontra aqui na chácara da Vauda. Mostra aqui, João Paulo, olha essa moçada por aqui. Muita gente nesse exato momento aqui, na verdade, fazendo o reconhecimento do gramado. Dia 24 vem aí o grande, é o primeiro, na verdade, festival de pipa aqui na cidade. Olha o tamanho desse cidadão ali, João Paulo. Cuidado, segura aí, senão o vento vai levar. Olha aqui, mostra que chega próximo, João Paulo. Vem mostrando aqui, olha, se o pai não segurar, o vento vai levar ele para o espaço. Olha lá onde está o papagaio dele, o papagaio é maior que ele, João Paulo. Ele está aqui acompanhando uma mania, aqui, conversar com esse cidadão aqui. A gente vê que aqui a falta de vento não vai faltar para vocês. Dia 24 promete, né? Promete. Dia 24 de setembro agora é o grande festival de pipa aqui, que vai acontecer aqui na Vauda aqui. E bem esperado esse torneio aí, cara. Nós estamos esperando uma boa quantia de gente aqui. Agora a gente vê também o que é o contato com a natureza aqui, água, vento. A gente vê também os pássaros passando por aqui. Além de contar que o cara aqui pode correr à vontade, né? Sem medo de um carro passar por cima dele. Com certeza. Aqui é livre, livre, limpo, limpo, bonito. O ambiente aqui para a gente brincar é bacana mesmo. Muito bom mesmo. E gostou então aqui do ambiente? Está vendo que, comprovando de perto, é que todo mundo gostou. O vento não vai faltar. E as pessoas de Alenquer vêm de prestigiar esse grande evento porque é um evento que a tendência é crescer. E esse espaço aqui é adequado, né? Para praticar esse esporte. Com certeza. O espaço aqui é bem adequado mesmo. Muito bom o espaço aqui. E promete, promete demais essa brincadeira nossa. Dia 24 você promete cortar quantos mais ou menos aqui? Aí a gente vai ver. Está aí para vocês acompanhando o nosso programa. Mostra aqui. Muita gente por aqui fazendo reconhecimento aqui do gramado. E é gramado. Mostra aqui, João Paulo. Todo plano, bem gramadinho mesmo. Porque dia 24 esse grande evento promete. Vou chegar com a rapaziada aqui. Vou chegar com esse palmeirense. Deixa aqui, João Paulo. Conversar com esse palmeirense aqui. Olha aqui. Ele é meio bom aqui de pipa. Já cortou um aqui. Está arrebentando. Olha nesse momento as pessoas correndo por aqui porque tem muita gente. Meu amigo, o que você achou que chegou aqui? Achou que o lugar era bacana, mas não pensou que era tanto, né? Muito grande o espaço. Muito grande. Pode ver que tem muito pipeiro aí. E dia 24 vai dar topo. Pode vir, galera. Se eu confirmar a presença aqui que a gente está para brincar, para se divertir. E aí, quantas pipa você pretende cortar? Ou você pretende ser campeão, na verdade, né? Certeza, né? Trazer no máximo umas 50 pipa para cá. Mande um recado aí para os seus colegas que vão ser no dia adversário, né? Adversário entre aspas. Mande um recado para ele, para ele se preparar, porque você vem com tudo. Ó, a gente é amigo na terra, mas no céu é inimigo, hein? Pode vir que vocês vão detonar com vocês aqui. Aí, para vocês acompanhando o nosso programa aqui, muita gente. Muita gente rapaziada por aqui, brincando. Olha aqui, cidadão. Esse aqui é bastante conhecido da população alenquerense. O que você está achando aqui dessa brincadeira? E dia 24, com certeza, vai ser lotação total. Vai ser lotação total, porque a equipe do Conectados estamos aqui fazendo essa gravação aqui imensa. Não tem como a gente parar de empinar a papagaia aqui, gente. É muito papagaio no alto aqui, gente. Aí, para vocês acompanhando o nosso programa. Mostra aqui, olha, bastante gente por aqui. Dia 24 vem aí esse grande evento aí. É o Festival de Pipa. É um evento que vai ser promovido aí pelo programa Conectados na TV, em parceria com aquele cidadão ali, aquele pipeiro. Mostra, ele vai correr, olha. Ele está doido, eles estão querendo cortar a pipa dele. O doutor Alexandre está agoniado. Mostra aí no céu aí, imagens exclusivas do nosso repórter cinematográfico João Paulo. Olha aí, tem muita pipa aqui. O doutor Alexandre correndo com medo de cortarem a pipa dele. Vou tentar conversar com ele, doutor. A gente vê que muita gente está vindo hoje fazer o reconhecimento aqui do gramado. Com certeza, Marcelo. É com muito prazer que a gente faz esse convite, né, para o pessoal de Alenquer. Aí, o primeiro campeonato de pipa aqui na Xagra da Vauda. Nós convidamos vocês todos. Traga sua família. A gente vê agora que o senhor acabou de cortar isso. Foi sorte ou foi quando o cara é bom mesmo? Não, aqui é bom mesmo. Aqui a gente trabalha com, a gente brinca com uma linha boa, entendeu? A gente, com certeza, a gente distribui a linha para os colegas participarem, mas a gente tem uma linha boa aí. A gente viu que tem um palmeirense por ali. E essa, como é que se chama isso aqui? Isso é uma carretilha. Essa carretilha aqui é do Vasco, o senhor é vascaíno, é isso? Com certeza, é vascaíno, de coração aí. Aí, João Paulo, vascaíno, esse vai cair, o papagaio desse vai cair, porque é do Vasco. Doutor, é do Vasco, já sabe que cai, né? Não, mas aí esse ano nós estamos meio, mais ou menos, nós vamos continuar na primeira divisão. Aí, gente, dia 24 vem o grande evento, sem contar que é um evento familiar, né, doutor? As pessoas que quiserem ficar por baixo das árvores, contato com a natureza, tem águas, pássaro passando por aqui, além de vários paredões. Vai ter paredões por aqui, vai ter também a DJ Michael G, essa tá estourada na cidade. Tem também Breno Santiago, vai ter vários paredões. Muita música ao vivo, sem contar também que vai ter piscina. Tanto adulto quanto infantil, liberado pra você. Marcelo, quanto é que vai ter a entrada? Só apenas R$ 2,00. Mostra aqui o ritmo, mostra o ritmo aí, João Paulo. Muita gente cortaram dele, acabaram de cortar. É o bem que eu falei, João Paulo. Quando mostra aqui de novo a carretilha dele, bem que eu falei que é do Vasco. Nesse exato momento, acabou de cair. Eu acabei de falar, e agora? Qual é a explicação que você dá aí pra sua torcida que vai vir dia 24? Não, isso aí foi uma traição, porque eu tô fazendo a reportagem com você, o meu colega deu na minha mão aqui, e infelizmente eu quedei. Exatamente, foi bem próximo aqui da mão dele. Já foi, tá aqui, ó, final. E essa linha aqui é uma linha toda especial, mas não teve jeito. A carretilha do Vasco teve que cair, né, doutor? Com certeza, com certeza. Mas isso aqui é uma brincadeira, né? Aqui nós não temos inimigos, né? Como o meu colega falou ali, o Emmanuel, nós somos inimigos lá no alto, né? Com as pipas. Não aqui, mas aqui na terra, aqui nós somos todos amigos, somos uma família. Como eu já tenho batido na mesma teca, que nós fazemos isso justamente pra interagir a sociedade, pessoas de bairro contra bairro, entendeu? Sem aquela rivalidade de revanche, de rincha, de galera. Aqui nós somos todos uma família, família dos pipelos. Ah, também vai ter aquela rivalidade dos bairros somente no alto, né, doutor? E aí vai ter o bairro de Nova Esperança, vai ter tantos representando. Bairro da Independência também, tantos representando. Não vai fazer a inscrição com o senhor, vai ser toda uma organização. O negócio promete, né? Com certeza. As premiações aí nós estamos resolvendo, né? O primeiro lugar seria uma paila de 12 mil, mais 50 pipas. O segundo lugar, uma paila de 6 mil, mais 50 pipas. E o terceiro lugar, 50 pipas. E esse campeonato também, ele vai por eliminações, doutor. A gente sabe que é muitas pessoas que querem participar. Então, no domingo vai ser separado uma equipe, no próximo vai ser separado outro até chegar à final, né? A grande final. É, até porque existe um critério para essas competições, né? A gente faz um quadrado de 2x2, e esse indivíduo, ele fica dentro do quadrado, numa distância de 50 metros de um para o outro, e eles vão disputar melhor de 3. Aí, para você que está acompanhando o nosso programa, com os equitados na TV, nesse exato momento, olha o pôr do sol, olha aqui, muitos papagaios nesse momento cortaram uma rabiola. Vai parar ali, ó. Aparou, aparou, aparou a rabiola ali. Nesse exato momento, o pôr do sol por aqui, a moçada se divertindo para valer. E cortaram aí, olha, cortaram, fatiaram, na verdade. O Jaquara e o papagai do Jaquara foi para o Beleléu. Fatiaram, na verdade, do Jaquara. Vamos conversar com o Jaquara, não corra, Jaquara. Agora eu acabei de ver que você estava fazendo graça, querendo aparar, na verdade, uma rabiola, só que o cidadão passou, cortou a rabiola do céu, e com tudo, não teve pena, Jaquara. Rapaz, a linha está branca, velho, aí está sem cerol, aí é difícil. Mas, deixa para o dia 24, que vem com uma linha boa, aí. Jaquara, a gente vê que as pessoas que vieram para cá aprovaram, né, essa área aqui, para esse grande evento, e dia 24 promete, né, vai ser com certeza a lotação total aqui. Com certeza, esse daí vai ser imperdível, velho. Tem um espaço amplo, grande, grande mesmo, dá de caber até 500 pessoas ou mais. Que dia 24 compareça com nós aqui na nossa brincadeira, porque vai ser uma brincadeira para ficar na história. Esse aí também vai ser um ambiente familiar, as pessoas que querem ficar próximas às árvores ficam, tomar banho na piscina também fica, vai ter som, então, é para várias pessoas, quem quiser, para todo gosto, vai ter aqui. Com certeza, vai ter para dar, por menor ou maior. Aí o resto a gente vê no dia 24. Aí para vocês acompanhando o nosso programa, mas aqui, João Paulo, esse campo bacana aqui, essa área toda especial para você, que está acompanhando o nosso programa, que está acompanhando Conectados na TV, vai ser com certeza uma grande festa. E você aí de casa não pode perder. Dia 24, o seu encontro marcado vai ser aqui, na Chácara da Vaúda, o grande festival de pipa. Vai ter por aqui também vários DJs, confirmado já a DJ Mike Legim, a DJ mais estourada de Alenquer. Vai ter ele também, o Breno Santiago, além de vários paredões, muita música ao vivo e a piscina liberada para você, que está acompanhando o nosso programa. Então fique aí com os melhores momentos aí, desse reconhecimento do gramado aqui dos pipeiros. Dia 24 vem aí, o grande festival de pipa. Aperta o play para mim, Luiz. Vambora, meu irmão, vamos colocar pipa no alto, bora aproveitar, porque hoje é domingo, hoje é dia de festival, tá ligado? O dia tá ensolarado, o vento tá forte, as carretilhas tão cheias, é desse jeito, meu irmão. Você é pipeiro, eu sou pipeiro, aqui quem fala é Vitão. Tô felizão com os irmão, na moral tranquilão, lá fora é mó ventão, moçozão, calosão. E pra mim tudo bem, não tem nada igual, hoje é domingo, é dia de festival. Tô felizão com os irmão, na moral tranquilão, lá fora é mó ventão, moçozão, calosão. E pra mim tudo bem, não tem nada igual, hoje é domingo, é dia de festival. Hoje eu não dormi bem, ansioso daquele jeito, e pra falar a verdade, eu não dormi direito, porque hoje não é o dia comum, não é normal, hoje é domingo, é dia de festival. Me preparei todinho, enchi minha carretilha, fechei com a minha equipe, já terminei as pipa, já fiz a rabiola, comprei fita pro dedo, e a camisa da equipe, novinha daquele jeito, tudo vai ser perfeito, nada vai dar errado, sem chuva, volta então, e o dia ensolarado, você pode olhar pra mim, e dizer que é ridículo, mas eu sou pipeiro, e esse é o esporte que eu pratico, isso já nasceu comigo, já corre na minha veia, meu coração não bate, meu coração tem teia, hoje é dia de festival, não posso chegar tratado, pra mim mais importante, que final de campeonato, proferição com os irmãos, na moral tranquilão, lá fora a malventão, moça o zon calosão, e pra mim tudo bem, não tem nada a ir,